Fala galera, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, quem nunca passou por isso, você abriu o seu WhatsApp e de repente o app fecha. Fecha sozinho, começa a dar um monte de erro, começa a aparecer uns bugs. Essa semana eu estava com esse problema, mas já foi resolvido. Bom pessoal, vou mostrar três procedimentos aqui que vocês podem estar resolvendo o seu problema. No meu caso aqui, quando eu abri algum grupo específico, o WhatsApp simplesmente fechava toda hora. Aí tive até que sair do grupo. Bom, no meu caso aqui, eu fui aqui na Play Store, digitei WhatsApp. Eu abri aqui o mensageiro e o meu estava pedindo uma atualização. Como eu uso o beta, ele sempre aparece para atualizar e eu não atualizei, porque eu não coloco para atualizar automático. Então eu acabei esquecendo e hoje mesmo eu acabei atualizando e o erro aqui desapareceu, esse bug doido. Bom, um dos motivos, como eu informei aqui agora no início do vídeo, que vocês precisam estar atualizando o seu WhatsApp. Pessoal, senão vai começar a aparecer um monte de erro, vai começar a fechar o app e etc. Certo? Bom, o outro procedimento que vocês podem estar fazendo também, que pode estar resolvendo o seu problema, é em relação aqui nos aplicativos, vocês vão em configurações, aplicativo. Vocês vão na parte aqui do app aqui do WhatsApp, vai abrir, vai aqui em armazenamento e vocês vão vir aqui, ó, limpar cache. Não limpar dados, tá? Limpar cache. Provavelmente vai resolver o seu problema. Agora, caso não resolva o seu problema, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui o seu WhatsApp, vocês vão vir aqui nesses três pontinhos, configurações e vai descer em opção ajuda. Vai vir aqui, ó, dados do app. Vocês vão ver qual que é a versão do seu WhatsApp, ok? Marcou aqui a opção, vocês vão sair aqui do app. Vocês vão entrar aqui no navegador. Vai aqui na pesquisa do Google e vocês vão digitar assim, ó, APK Mirror. Mirror, acho que é assim que se pronuncia. Vai abrir essa interface aqui, é um site confiável, pode baixar qualquer coisa que vocês quiserem aqui que é confiável, tá? Vocês vão digitar aqui no seguinte, o WhatsApp. Abriu aqui, pessoal, ele vai listar todos o WhatsApp, todas as versões do WhatsApp. Ó, podemos ver aqui que tem todas as versões, tem até versão beta aqui, ó, que no caso é o meu. Ó, tem o final 7.2, 7.3, 7.1. Vocês vão lá, verificam qual que é a versão do seu WhatsApp e vocês vão vir aqui e baixar o app, certo? Que provavelmente o erro não vai aparecer mais na sua tela toda vez que você for clicar no WhatsApp e o app fechar sozinho. Essa aqui é a última solução, pessoal. Se vocês fizeram aqueles dois primeiros passos e não resolveram, não resolveu, vocês vão vir aqui nesse site, APK Mirror. Pode digitar aí no Google que vai aparecer essa interface e digita o WhatsApp e pesquisa qual que é a versão do WhatsApp que você estava utilizando no momento. Desinstalar aquele, que foi baixado na Play Store e baixa por esse site aqui, que esse site é confiável e que o seu problema vai estar corrigido, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe seu like e se inscreva aí no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Deixe seu like e se inscreva no canal.